Migração de carreira, pessoal, é algo cada vez mais comum. Antigamente era muito comum você ter uma pessoa que ficava 60 anos dentro de uma mesma empresa, 50 anos dentro de uma mesma empresa. Meu pai foi um desses, que ficou 50 anos, sei lá, 30, 40 anos dentro de uma mesma empresa e mais 15 anos em outra empresa. Hoje não é incomum você ter uma alta rotatividade, a gente comentou isso no episódio 1, às vezes é difícil reter os programadores, porque tem muitas propostas vindo de outros locais e isso leva os programadores bons para locais que têm como pagar valores maiores, mas também é muito comum você ter transição de carreira. Por quê? Porque o mercado está mudando. E o mercado está mudando a olhos vistos. Às vezes é difícil perceber, por exemplo, o crescimento da minha filha, já que eu estou vendo ela todo dia. Às vezes é difícil, dentro de um processo, você perceber as mudanças de como as coisas funcionam, porque você está dentro e quem está dentro não tem uma visão tão clara. Mas você vê, por exemplo, como o mundo mudou depois do 11 de setembro, como o mundo mudou depois da pandemia. Então, são saltos que acontecem e que geram mudanças importantes e profundas que vão perdurar por muito tempo. Então, a gente está no meio de um processo de mudança muito grande e isso é um chama para a migração. E as pessoas estão migrando, as pessoas estão vendo isso. E muitas pessoas que já têm anos de experiência em uma área que às vezes não conseguem mais se colocar no mercado de forma tão fácil ou mesmo não conseguem ganhar aquilo que a capacidade daquela pessoa já exigiria, um salário maior de alguém que é mais experiente, encontra na área de desenvolvimento uma oportunidade, mesmo começando do zero, conseguir crescer mais rápido e em pouco tempo passar aquele potencial que tinha na outra profissão. Então, é extremamente comum e é um tema extremamente relevante para os nossos dias. Até porque o mercado é quem dita isso. Então, você tem um cenário no Brasil atual que não é um cenário muito favorável, por exemplo, a algumas profissões. A gente tem um nível de desemprego muito alto e a gente sabe que isso vai mudando dependendo de próprias ações do governo. Então, o dólar impacta, o petróleo impacta. Então, dependendo da profissão que você tem hoje, hoje você é relevante no teu trabalho, mas de repente a tua profissão já não é mais tão essencial assim. Isso muda de uma hora para a outra. Então, hoje você está, digamos assim, tranquilo em relação à tua profissão, está até satisfeito, mas de uma hora para a outra você se vê que não é mais tão essencial assim. E você começa a enxergar, poxa, eu não tenho mais o mesmo nível de empregabilidade que eu tinha há 10 anos atrás. O que é que eu vou fazer? E ainda faltam 20, 30 anos ainda para eu me aposentar. Como é que vai ser a minha velhice? Então, isso tudo preocupa a pessoa. Então, é por isso que hoje a gente vê muito essa questão de mudança de paradigma em relação a essa questão de transição de carreira. Porque antigamente, inclusive, era muito comum, né? Ah, filho de médico ia seguir carreira na medicina, filho de engenheiro ia ser engenheiro, filho de advogado era advogado. Hoje não é mais assim, né? A gente tem um mercado que dita muito isso. Sim, até porque poucas pessoas têm pais programadores, né? Porque a programação é uma profissão recente, né? É uma profissão de uma geração. Quando meu pai nasceu, não existia computador, não existia programação, né? Estava começando, não tinha TV, não tinha rádio, não tinha nada. Então, de uma geração a geração atrás, né? Você já não tinha várias coisas que a gente tem hoje, né? Então, é uma profissão de poucas décadas, se a gente comparar com outras profissões mais antigas, né? E essa questão da transição de carreira, ela é extremamente atrativa. E a gente... Eu percebo isso até pela mudança do perfil do meu aluno. No começo, eu dou aula há mais de 10 anos, né? Então, no começo, você tinha os alunos, o perfil de alunos eram alunos da computação, da ciência da computação. Alunos no primeiro, segundo, quarto semestre, quinto semestre, que estavam querendo aprender algo mais prático e pegar coisas do mercado e incorporar naquilo que eles já estavam estudando na faculdade. Hoje, a gente percebe um crescimento muito grande de pessoas que estão transicionando dentro da nossa base de alunos. Então, nós temos pessoal da área de saúde, pessoas da área, sei lá, de zootecnia, pessoal da área de humanas, muita gente de humanas transicionando para a carreira de programação. Então, pela mudança do perfil do aluno, você percebe que há uma demanda gigantesca de gente para mudar para outras áreas, porque as profissões estão mudando já que aquilo que é automatizado no computador está entrando, a robótica, a IA, eu estava conversando com um rapaz que não é da área de tecnologia, ele é da administração e ele está fazendo uma série de automações dentro da empresa dele, processos que demoravam dois, pegavam dois, três funcionários, 30 horas de cada um, ou às vezes 80 horas, duas semanas de trabalho de três funcionários para fazer um processo, ele automatizou o processo e virou 40 minutos feito pelo computador. Então, você tem uma série de atividades repetitivas que estão entrando, estão sendo automatizadas, estão sendo convertidas em software e as profissões precisam se adequar. Então, quem está atento a esse movimento vai pegar um movimento de poucos anos e vai entrar logo no começo, digamos assim, nessa onda de transição de carreiras. Ou seja, esse é um excelente momento para transicionar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho